Oi, depois de amanhã os juros caem, promessa do presidente Fernando Henrique e do ministro da fazenda Pedro Malan. O Vasco quer que Edmundo seja julgado antes da decisão de domingo e o Palmeiras se articula para impedir o julgamento. E amanhã sai a sentença do caso Sena. O mundo vai ficar sabendo quais foram os responsáveis pelo acidente e pela morte do piloto brasileiro. Eu volto com o Jornal da Noite daqui a pouquinho. Até já.